Seu repertório de discurso vai conseguir ver Botei na cama dos setenta e setenta Sem arruentos a saída leva para nós Ele vê e não quer discutir Nos rios e nos enganam que o pior É a chave que você está vivendo Um sábado a noite você pode achar Viu com que as férias vão falar Mas quando chegar em um barato Que me vai ligar e se me soltar Vai invadir um lugar E o mundo vai querer voltar e eu não vou lá